A CIDADE NO BRASIL 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 Feche o movimento Foca no objetivo A alfa está recuando Precisa de uma escolta Bravo está seguindo em frente, defendam Bravo está chegando no segundo ponto de controle O carregamento alfa está recuando Bravo está chegando no segundo ponto de controle Dois minutos até a chegada dos reforços Bravo está chegando no segundo ponto de controle Vande aliado acima Bravo alcançou o ponto de controle Pedaço de satélite recuperado Bravo está avançando Protejam Sobfone mostrou Dron e bomba aliado ativo Bravo está em frente, defendam Cuida da arma Bravo está se afastando Precisa de ajuda Bravo está seguindo em frente, defendam Veja o movimento Alfa já pode avançar agora que o obstáculo foi destruído Bravo não pode avançar porque foi bloqueado Carga explosiva pronta A ponto 50 é minha Bravo foi bloqueado Granada de lança Bravo pode avançar O obstáculo caiu Bravo está em frente, defendam Bravo está seguindo em frente, defendam Bravo está seguindo em frente, defendam Alcançou Costiga aqui Dois minutos até a chegada dos reforços Estão atirando Bravo está recuando Ele precisa de escolta Eles estão mirando em mim Eliminem os inimigos do Bravo Está tudo para trás Vamos lá Alfa está recuando Bravo está recuando Drone bomba aliado ativo Ativo Eliminem os inimigos do Bravo, faltam 60 segundos, eliminem os inimigos do Bravo, faltam 45 segundos, Bravo está se afastando, precisa de ajuda Eles estão mirando em mim Estão atirando Lançando compulsão O carregamento do Alpha está recuando, Bravo está recuando, ele precisa de sombra Eliminem os inimigos do Bravo, faltam 20 segundos, Bravo está recuando Faltam 10 segundos Vai lá para o carregamento Me acertaram O inimigo está trazendo o Bravo, eles estão na mira dele, vamos aliados Hostil sem cobertura Vou para a mira dele Bravo está seguindo em frente Eles estão mirando em mim O bravo foi bloqueado! O inimigo está atrasando o bravo. O bravo está recuando. Ele precisa de escolta. O carregamento não chegou no local a tempo. Os reforços inimigos chegaram. Trocando de lado. O inimigo está atrasando. Escolta a armada. O inimigo achou outro pedaço de satélite. A gente não pode deixarem eles atingirem o objetivo antes dos nossos reforços chegarem. O bravo está avançando. Parem ele! Sobe ataque! O bravo está acolhado. Eliminem os detentores perto do Alpha. O bravo está se movendo. O bravo está muito perto do primeiro ponto de controle. Alpha já pode avançar. O inimigo acabou com o nosso obstáculo. Levanta! Não deu para segurar ele no primeiro ponto de controle. O inimigo conseguiu um pedaço de satélite. A gente tem que defender o resto. Bravo está se movendo. A gente perdeu o primeiro ponto de controle. O inimigo conseguiu um pedaço de satélite. A gente tem que defender o resto. Bravo está avançando. Acabem com os inimigos que estão protegendo. Bravo está avançando. Acabem com os inimigos que estão protegendo eles. A gente tem que defender o resto do Alpha. Me preparam! A gente tem que defender o Bravo. Eliminem os detentores perto do Alpha. Abatido. Bravo está recuando. Continuem atacando! A gente tem que defender o bravo. A gente tem que defender o bravo. Eliminem os defensores perto do bravo. Bravo está se movendo. Bravo está avançando. Acabem com os inimigos que estão protegendo ele. Nosso obstáculo foi destruído. Alpha pode avançar agora. Fábrica do Objetivo! Destruíram nosso obstáculo. Bravo pode avançar agora. Fica no chão. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Bravo está avançando. Eliminem os defensores perto do bravo. Eliminem os defensores perto do bravo. Bravo está avançando. Acabem com os inimigos que estão protegendo ele. Final. Eliminem os defensores perto do bravo. O newly bom. ライid. Você vai ficar bem, você vai ficar bem. Dois minutos até a chegada dos reforços. Vai entrar antes que ele chegue no segundo ponto de controle. Bravo está voltando. Continuem a pressão. A gente contestou, Bravo. Letal, lançado. Me acertaram. O que foi? Você está me detendo, Lans. Bravo está recorrendo. Continuem atacando. Ameaça eliminada. Lançando granada de luz. Bravo está recorrendo. Continuem atacando. Falta um 60 segundos. Você, você cuida de mim. Bravo está voltando. Continuem a pressão. Falta um 4, 5 segundos. O carregamento bravo está contestado. Hostiz aqui. Me acertaram. O carregamento bravo está contestado. O carregamento bravo está contestado. Faltam 10 segundos. Eliminem os defensores perto do alvo. Parem o bravo antes que ele chegue no segundo ponto de controle. Não queixem aqueles carregamentos avançarem. O segundo ponto de controle foi perdido. O inimigo recuperou um pedaço de satélite. A gente tem que defender o processo. O carregamento bravo está contestado. Kusou. Hostiz aqui. Não dá tempo de se arrepender. Tem muito a ser feito. O carregamento bravo está contestado. Bravo está se movendo. Faltam 60 segundos. Bravo está avançando. Acabem com os inimigos que estão protegendo ele. Faltam 45 segundos. Nosso obstáculo foi destruído. Alfa pode avançar agora. Nosso obstáculo foi destruído. Bravo pode avançar agora. Parem o alvo antes que ele chegue no segundo ponto de controle. Faltam 20 segundos. Faltam 10 segundos. Ameaça eliminada. O carregamento deles passou pelo segundo ponto. O inimigo recuperou um pedaço de satélite. A gente tem que defender o resto. Dois minutos até a chegada dos reforços. Eliminem os refeisores perto do alfa. Eliminem os refeisores perto do alfa. Osso não estão aqui. Melhor tomar mais cuidado. Lançando a expoção. A faca de alfa está se movendo. Eliminem os defensores perto do Alfa. Faltam 60 segundos. Faltam 45 segundos. Alfa está se movendo. Eles estão mirando em mim. Faltam 20 segundos. Destruíram o nosso obstáculo. Alfa pode avançar agora. Alfa está avançando. Pare dele. Aviso. Ataque a ele. Faltam 10 segundos. Alfa está seguindo em frente. Eliminem os inimigos. Bravo não está mapeado. Pode pousar seguindo em frente. Alfa está se movendo. Não queis aqueles carregamentos avançarem. Fui atingir. Fui atingir. Alfa está reclamando. Mantenha uma pressão grande. Faltam 10 segundos. Ótimo trabalho. Nossos efortes chegaram e a gente impediu o avanço inimigo. Faltam 10 segundos. A CIDADE NO BRASIL